Senhoras e senhores, começa agora mais um episódio do nosso projeto Seda Collab Everyday April Que nada mais é do que collab todos os dias de abril, é só traduzir E eu já tô aqui com o Doug, senhoras e senhores, Doug do canal Macho Alfa Como é que é que é que é você, amigo? Oi, gente Faz muito tempo que a gente tá armando de gravar, né, velho? Faz Mano Muito tempo Muito, muito, muito tempo Deu tempo até de eu ter barba Se eu te conheci, você já tinha barba, me tirou Três anos já tinha barba Teve tempo de eu ter cabelo curto, raspado, cumprido, bigode Enfim, como eu falei, esse é mais um episódio da nossa série Seda Collab Everyday Se você perdeu algum vídeo, o link pra playlist vai tá no card aqui em cima E também já se inscreve e ativa o sininho Que amanhã vai ter um vídeo novo com uma outra pessoa Hoje sou eu Hoje nós vamos fazer o seguinte Uma coisa que eu nunca fiz no meu canal, que sempre pediram E você é a pessoa perfeita pra gente fazer isso Eu nunca A gente vai beber? Não, a gente não vai beber porque você não bebe O Doug é muito fit pra beber, né, senhoras e senhores Eu não curto coisas elapólicas Então nós vamos beber uma paixão que a gente divide Que a gente descobriu que eu amo muito e você ama muito E a gente até inclusive vai em alguns lugares Que é uma cafeteria Nossa, fechou Mano, a gente vai terminar esse vídeo ligadão Ligadasso Ó, nossos copinhos de shot Porque também vamos tomar shot de café Nós vamos tomar café gelado Porque assim, porque café gelado é ótimo Eu falo nos meus stories sempre Quem não gosta de café gelado não é gente Mano, café gelado é bom, tá gente Eu falo nos meus stories todo mundo fica Ai, meu Deus, como você toma café gelado? Café gelado é muito foda, toma Qual o problema? É tipo o mesmo gosto, só que gelado A gente pediu pra vocês mandarem pra gente coisas que vocês acham que a gente nunca fez Ou que a gente já fez Se a gente já tiver feito, a gente bebe Se a gente nunca tiver feito, a gente não bebe Nossa, tomara que eu leia tudo, tudo já Que eu já tenha feito, porque eu quero muito tomar Muito, tomar muitos cafés Tá bom Vai Coisa pesada, né? São seus seguidores, Doug Meu Deus, gente, como assim? Vamos começar de boas, tá Eu nunca bebi um gole de água que ia entregar pra alguém Ou qualquer outra bebida Muito Você vai beber tudo? É pra sair ligadão Vamos ficar louco, galera Mano, já Sempre Nossa Sempre Com café eu já fiz isso Mano, é que assim Mas faz o café pra mim? Eu falo, claro Esse tipo de coisa é intimidade Quando você tem intimidade com uma pessoa, você faz Gente, eu namoro há muito tempo Então, assim, eu vou botar na paletinha Todas as bebidas Bebo e eu falo, ó, bebe um pouquinho Porra Normal, normal Eu vou ficar desse lado, que aí eu fico enchendo os copinhos Tá, com prazer Eu nunca saí de casa escondido dos meus pais Ou responsáveis Escondido, tipo, não sabia pra onde eu ia a conta Eu falei que eu ia pra um lugar e ia pro outro Ah, entendi Nessa situação eu já saí também Desculpa, mãe Não, mas eu já saí também uma vez, tipo Minha mãe tinha saído Tipo, não posso sair É, minha mãe tinha saído pra um lugar E eu não avisei que eu saí Eu simplesmente saí Depois voltei Mas sua mãe vai assistir isso, né? Tia, mãe, hoje em dia não faz mais essas coisas Aham Adolescência, né, gente? É, adolescência O que você não faz, adolescência? Adolescência, você não joga Eu nunca peguei a mãe de um amigo Nunca Tô zoando Ele já respirou o futo Eu nunca peguei Não, vamos ganhar muitas views, galera Isso aí, é muito pesadão Já coloca até a pergunta lá Mais 18 Nunca peguei a mãe de um amigo Nossa PS É Já tive vontade Nossa, que mãe Chegou o olho a brilhar, gente Meu Deus Eu nunca mordi um sabonete de propósito Ah Quem nunca, gente? Todo mundo já vê isso? Eu acho que isso não é um negócio tão comum, mas Nada Meu, o sabonete é uma das coisas que mais dá vontade de morder De lamber, pelo menos É É horrível Comenta aqui embaixo, vocês já viram isso? Eu acho que é Por favor Deixa a gente ser Não deixa a gente passar a vergonha aqui Eu nunca me apaixonei por desenhos barra anime Que é uma personagem É Fala Você quer comentar sobre isso? Me conta, vai Que é uma personagem que se chamava Missa Missa do Death Note Não assisti Death Note E ela era, tipo, muito bonitinha E pra ajudar ainda Uma vez eu fui no Anime Friends E tinha uma cosplay assim, ó Perfeita, cara Perfeita Eu fiquei lá Eu encontrei Você chegou a conversar com ela ou não? Não Não Eu sou muito tímido pra esse tipo Poderia ter nascido daí uma grande história de amor Olha que lindo Nossa Esse aqui pra mim vai ser É só pra você, talvez, bebê Eu já peguei uma youtuber barra influencer Ou um youtuber barra influencer Não Pra mim também não Eu namoro desde que eu comecei o canal Então não Eu sou o cara que menos pega a pessoa que você vai conhecer na vida Não, é sério Não, até aparece bastante gente Mas eu sou muito na minha Isso é um código pra gente despejar? Corta A partir desse momento, agora eu posso dizer que sim Eu peguei o Léo Eu nunca fiz xixi na calça depois de adulto Já? Nossa Se tivesse que beber um pra cada vez que eu fiz Nunca? Nunca Depois de adulto é assim Passou dos 18 é adulto Nunca Com vergonha, tchau gente Eu nunca fui grosso com um seguidor Nossa, mas eu vou fazer assim ó Porque por muito pouco ó Peraí, você foi ou não foi? Eu me segurei assim Eu cheguei bem perto Eu não acho que eu fui grosso Eu fui no mínimo seco assim Mas grosso eu não cheguei a ser Eu tava no banheiro mano E o cara veio tipo Eu tava terminando de mijar Fui lavar a mão E o cara Pula, não sei o que Eu tipo mano Acabei de mijar, tá ligado? Aí eu fui meio seco com o cara Porque eu achei meio vazio Esperava eu sair do banheiro E me cumprimentar lá fora Eu só fui um pouco seco Mas não cheguei a ser grosso Eu falei assim Tô mijando, tá vendo? Minha mão cheia de mijo Aí eu falo assim Vamos tirar foto no banheiro Eu falei assim Pode ser lá fora, tá ligado? Mas eu falei meio sério Ah, foi de boa É, foi Pessoal, eu vou dar uma Eu lido muito bem com essa questão Tipo de hater Essas paradas, tá ligado? Eu consigo ter aquela parada De tipo Respirar e apagar o comentário Ah não Eu zoou bastante deles Eu faço vídeo respondendo Nossa Geralmente as pessoas falam isso E mano A pessoa não merece palco, tá ligado? Vou dar palco pra pessoa É, isso é verdade Entendeu? Aí eu fui pensando nisso E geralmente é lindo Você criou ibope ali pra ele É, não merece criar ibope Tá ligado? A pessoa tá só sendo babaca Na rede social Eu tipo Apago ele já Olha isso Num vídeo de zoeira A gente conseguiu falar sério É, é verdade Olha o conteúdo maravilhoso Eu nunca comi escondido no banheiro Só pra não dividir Muito, muito Eu ia Na escola Na escola É, na escola mesmo Uma vez eu levei Inclusive Jocando aí no ar Se algum dia algum inscrito Quiser me encontrar E me dar um saco de bala Fini É o doce que eu mais gosto no mundo Vamos saber, né? Mas tô só jogando informação aqui no ar Não tô querendo dizer nada Eu uma vez levei um Saco de Fini E mano Na escola Você sempre abre Sempre pede Eu não queria dividir com ninguém Chega 300 pesos Oh, no way, no way Aí mano Eu meti tipo No bolso assim No bolso da calça era fundo Aí eu pedi pra Professora, aposta que eu no banheiro Fui no banheiro Fui no banheiro Comi lá no banheiro Não queria dividir De jeito nenhum Quem nunca? Eu já levei um croissant no banheiro Como você levou um croissant no banheiro? Na escola O problema é que tipo Eu não pude ficar assim No banheiro No local onde todo mundo fica vendo Tive que ficar lá No local fechadinho da privada Mas eu também Fechado Senão todo mundo ia serrar meu croissant Não, não vou te dar Os caras viram Eu fiz isso e não foi pra responder Eu fiz isso porque eu não queria ficar de pé Não Queria ficar sentado Aí eu sentei tipo Baixei a trava da privada Sentei lá E fiquei comendo meu filho Suavão Muita gente deve estar assistindo E falando Mano, que porcos, velho Não Por que porcos? É um pouquinho É um pouquinho Você ficou com o jojo De comer as balafines? Eu não Eu tava curtindo pra cacete Porra Muito mais prazeroso Eu comer uma balafine no banheiro Do que comer Uma balafine de 20 Que eu levo Porque todo mundo come Fica aí o pensamento Tá, galera? Bem melhor Tem uma bem pesada Não vamos falar Fica no ar aí O que pode ser? Meu Deus Eu nunca peguei o celular De uma pessoa escondida E li as mensagens Não Ah, meu Já? Ah, não Tô esperando ver Pra ver se ele ia fazer Não ia Não peguei Mas, ó Sabe o que eu já fiz? Ah, isso é um hábito muito feio Que eu tenho Gente, tenho que confessar aqui Eu, às vezes No metrô Ah, dá aquela olhadinha? Pra caralho A pessoa tá tipo aqui, ó Vamos supor A pessoa tá aqui, ó Mexendo no celular E eu tô aqui atrás Tá ligado? Só a mão Aí eu só dá aquela Sobrancelhada Eu faço muito isso É feio É muito feio Eu tento não fazer nada É quase igual Não, pegar o celular da pessoa Pra ler, não É diferente Não, tipo A pessoa deixou o celular ali aberto E você... Não, eu nunca fiz isso Nunca fiz Eu já fiz E não foi nem tipo Com namorada Com amigo, tá ligado? Eu vou dar uma micro bebida Pela olhada no metrô É, acho justo Acho que devia ser metade Porque... Não, é bem feio Eu nunca comi Ração de cachorro ou de gato Acho que todo mundo Que tem animais Entra na mesma linha Do sabonete A curiosidade é muito grande É muito grande Eles comiam com boa vontade Mano, nossa Sabe um negócio aqui Isso eu nunca comi Porque eu acho muito Eu acho que vai me fazer mal Uísca É tipo uísca Mas é de cachorro Porque eu não tenho gato Eu tenho cachorro É tipo um patêzinho Que coloca pra dar gosto Na comida Que o cachorro gosta Um monte Ah, esse daí eu também nunca comi Tem um sabor Que é tipo de cordeiro A aparência é nojento Mas o cheiro O cheiro é tão gostoso Só que a aparência é muito feia Pra eu comer Eu dou uma regada Cara, eu já comi uísca Eu não sei o que é uísca Todo mundo fala Nossa, é horrível É o que que é? É tipo um patê? É aquela comida molhadinha do gato Nossa Foi bem nojento, cara Deu muita ansia Foi muito nojento Eu nunca comi coisas estragadas Porque eu tava com fome E não vi a validade Ah, véio Tá a garrafa inteira Eu vou rolar Nossa, já fiz mais que uma vez, mano? Várias Não aprendeu, não? Fiz uma vez E nunca mais deixei de olhar a validade Então, mas tem vezes que eu olho a validade E aí eu falo Ah Ah, só seis dias? Dois, dois Não, um mês Meu Deus Que louco Uma vez o negócio de eu vencer e você come? É Eu tava com fome Nossa, véio Uma vez eu passei um pouco mal Que foi eu tomei leite estragado Esse eu não sabia Nossa Esse eu não sabia Eu imaginei que ele tava vencido Eu botei o copo de leite E eu tomo leite puro Aí eu tomei Aí eu falei assim Tá meio azedo isso na real Aí eu falei Ah, dá nada Aí eu passei bem mal Isso é um cara sem frescura Eu não vi a validade desse leite Depois que eu tomei Porque tava no final E eu joguei fora Mas Devia tá muito estragado Porque eu sou ruim pra ver cheiro das coisas Sabe quando sobra comida? E você bota na geladeira? Eu chego lá Tá na geladeira Dá pra comer Essa é a teoria De tá na geladeira Dá pra comer Aí minha mãe tipo Passa na cozinha E ela Tem alguma coisa Meio estranho aqui né Será que tá boa Essa carne que você tá comendo? Eu acho que tá Aí ela pega Nossa Tá muito estragado Já aconteceu mais de uma vez Inclusive Nossa mano Sério Eu nunca tive intoxicação alimentar A única vez que eu Foi o do leite Também né Seu corpo já tá pregado A única vez que eu passei Um pouquinho mal Foi do leite Mas eu só tipo Eu tomei Aí depois de umas horas Eu vomitei E passou De boa Tá na geladeira Não foi a comer Meu Deus E galera Com essa dica Nada saudável Não comam coisas estragadas Tá bom Olha a validade Olha sempre Não sejam Leonardo Eu passei mal Eu aprendi Enfim Não sejam eu Tá bom E Doug Muito obrigado Muito obrigado Gente conheçam Tchau